Oi gente, eu sou a Lala Rude e vim aqui na Lely Blanc hoje conferir a nova coleção de verão que tá maravilhosa porque foi inspirada na Califórnia, então as cores estão bem vibrantes por exemplo esse meu terninho, eu adorei o tom de laranja, tem muito azul também, esses tons bem fortes a alfaiataria é um dos pontos altos da coleção e hoje eu vou dar dicas pra vocês de como usar isso de uma forma moderna, uma forma fresh assim então por exemplo, esse look, eu optei por usar sem nada embaixo e com o botão fechado porque daí fica com uma cara mais jovem, fica um pouco do decote, aparente, você pode até colocar um colar pra complementar e eu também escolhi usar com uma sandália aberta, pra mostrar um pouco da pele, mostrar um pouco o pé que daí deixa o look um pouquinho mais sexy e menos sério a minha segunda dica, eu peguei o mesmo blazer do último look e fiz uma proposta totalmente diferente então dessa vez eu usei ele aberto, coloquei uma regatinha preta e um shorts, na verdade é um shorts saia e isso que eu gosto, dessas peças bem corinhas, versáteis, que você pode usar de várias maneiras espero que vocês gostem e até a próxima, beijo! Tchau! Tchau! Tchau!